A CIDADE NO BRASIL Eu não devo ser um cara tão ruim Se o que te mata a fome foi eu quem plantei O que te aquece o corpo é a cria lá de casa O vergonha, o pão e o café Sou um sertanejo, adoro o meu país Sobre esse meu jeito e assim sou feliz E você me diga por favor quem é Quem é você? Será que já curtiu a mãe e ser amado? A revalorada e os pés sem sapatos Será que já colocou a terra com as mãos? Quem é você? Que só falar bonito e não ajuda em nada Que tem a alma seca e a terra abandonada O que você plantou nesse teu coração? Não trago meu sono por dinheiro seu Não trago meu sossego pela vida sua Sempre que amanhece eu agradeço a Deus Ou mais um dia em que o trabalho continua Você deve dizer que eu sou caipira Pra que alimentar o peito e não dá mágoa? Se eu cruzar os braços como é que vai ser? Quando bater a fome eu vou pagar pra ver Você comentar em uma senhora no água Mas quem é você? Será que já curtiu a mãe e ser amado? A revalorada e os pés sem sapatos Será que já colocou a terra com as mãos? A revalorada e os pés sem sapatos Que só falar bonito e não ajuda em nada Que tem a alma seca e a terra abandonada O que você plantou nesse teu coração? A revalorada e os pés sem sapatos O que você plantou nesse teu coração? A revalorada e os pés sem sapatos O que você plantou nesse teu coração? Obrigado.